Olá, eu quero falar com vocês hoje sobre o Maurício Lazzarato, um autor contemporâneo posicionado mais à esquerda, bastante importante, cuja obra tematiza, eu diria, o neoliberalismo, ou seja, a hegemonia neoliberal e as suas implicações econômicas e sociais. Para lembrar, ele tem trabalhos muito extensos sobre a questão do endividamento da moeda e da financiarização, que eu diria que é um tema de ponta no âmbito do pensamento de esquerda. O Lazzarato desenvolve seus argumentos, de certa forma, numa relação crítica com Foucault, em particular, que ele, de algum modo, acusa de ter feito algum tipo de concessão ao neoliberalismo à medida em que desenvolveu o conceito de governamentalidade, conceito esse que nós já abordamos aqui no canal. O que eu acho que é relevante no pensamento dele também, um outro ponto, é o fato de que ele discute as formas de resistência à hegemonia neoliberal e, nessa perspectiva, recupera um conceito que andava embaixo, vamos dizer assim, que é o de revolução. Ou seja, ele recupera, eu diria, um debate sobre a ontologia do sujeito político que é aquele a quem cabe fazer a revolução. E, portanto, inclusive, em alguns momentos, ele volta lá além e coisas da espécie. Observo esse ponto. Eu não quero fazer aqui propriamente um juízo crítico, mas eu diria que me preocupa a retomada dessa ontologia, porque a história das revoluções, de um certo modo, tem demonstrado que ela só repõe, em formato novo, as condições da dominação. E que, portanto, essa estratégia de resistência aos poderes tem lá os seus problemas. Não que as demais não tenham. As coisas que vão mais na linha da microfísica, do poder, também tem lá as suas dificuldades. De todo modo, eu acho que ele é um autor importante, que, de alguma maneira, traz alguma tensão a esse debate quanto aos modos de resistência ao neoliberalismo. Eu acho que tem algumas pequenas questões que ele propõe que podem dar margem a algumas derivas no pensamento sobre os temas que implicam a resistência. Uma delas é, por exemplo, apontar a existência de guerras civis no contexto da hegemonia neoliberal, neoliberal, que é uma hegemonia que busca a pacificação do mundo, vamos dizer assim. E, ao apontar esses conflitos que ele chama de guerras civis modificadas, de alguma forma, não é guerra civil clássica, ele traz as questões do racismo, da violência de gênero e das questões pós-coloniais, propriamente ditas, que tem repercussões, por exemplo, com a questão de imigrantes na Europa, entre outros temas. Pode parecer estranho, mas veja, não deixa de ter sentido essas observações dele. Por exemplo, no Brasil, e é só um exemplo, porque essa situação tem natureza assemelhada em outros lugares do mundo, a questão do feminicídio é importante, do ponto de vista, inclusive, estatístico, superando de maneira razoavelmente importante, significativa, mortes, por exemplo, mesmo em regiões que estão conflagradas, seja por meio de guerras civis, seja por meio de guerras tradicionais. Então, assim, já no sentido de encaminhar uma conclusão para essa minha sugestão de vídeos a ver no YouTube, acho que o Lanzarato é uma pessoa que tem relevo, ele propõe realmente coisas que são interessantes, a gente goste ou não goste da perspectiva dele, e eu acho que o mais significativo é que ele coloca com muita ênfase o fato de viver como vivemos não parece ser uma coisa suficiente ou aceitável. Ou seja, não estamos no melhor dos mundos, como quiseram fazer crer pessoas como, por exemplo, o Fukuyama. Bom, é isso por hoje, um abraço para todo mundo, espero encontrar vocês aqui no canal e uma nova oportunidade.